Olá, sejam bem-vindos à nossa aula bônus moda praia e olhem só o que nós vamos fazer nessa aula. A gente vai fazer esse biquíni aqui, que é um biquíni bem básico, bem bonitinho e bem simples de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão querer fazer para as bonecas da coleção de vocês, vão querer dar de presente, fazer para vender e muito mais. Olhem só os detalhes, parte de trás, vamos ver, ele é todo amarradinho e ele é feito com cleia mil. Então ele fica com esse resultado que vocês já conhecem, fica bem delicado, bem levinho, tá legal? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Então, bora fazer esse biquíni. Eu vou utilizar linha Cleia Mil da Círculo nessa corzinha aqui lilás. O tex dela é 151 e a agulha é agulha 1.25. Eu utilizo a agulha 1.3 milímetros, tá bom? Não tem nenhuma diferença, fica muito legal também. A cor exata, para quem quiser comprar igualzinha, é a 6399. Tá bom, gente? Então, vamos começar. A gente vai começar pela parte de cima. Eu já dei um nozinho na minha linha e vamos começar fazendo nove correntinhas. Prontinho, agora eu vou segurar essas três primeiras correntinhas aqui. E aqui a gente já vai começar fazendo dois pontos altos fechados juntos. Aqui a gente vai começar fazendo duas correntinhas para o primeiro meio ponto alto. e o segundo a gente vai fazer nessa que eu estou segurando. Vamos fazer o segundo meio ponto alto desse jeito aqui. Depois a gente fecha os dois juntos, desse jeito. Agora, a gente vai fazer... Contem comigo. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco pontos altos ponto sobre ponto, desse jeito aqui. E nessas duas últimas correntinhas, a gente vai fazer também dois pontos altos fechados juntos, como fizemos no começo. Vamos fazer aqui um meio ponto alto. E nessa última aqui, mais um meio ponto alto. E vamos fechar. E essa é a primeira carreira. Na segunda carreira, a gente vai fazer... Mais dois pontos altos fechados juntos aqui no começo. Então, vamos fazer assim. Duas correntinhas. No próximo pontinho, um meio ponto alto. E fechamos. Vamos fazer agora... Um... Dois... Três pontos altos ponto sobre ponto. E no final também, vamos fazer nesses dois pontinhos aqui, dois pontos altos fechados juntos. Vamos fazer aqui um meio ponto alto. E aqui, mais um meio ponto alto. E fechamos os dois. Terceira carreira, começamos novamente com dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Um meio ponto alto. E fecha. Aqui, apenas um ponto alto sobre o ponto alto de baixo. E aqui, vamos juntar também dois pontos altos. Vamos fazer aqui um meio ponto alto. E nesse último pontinho, mais um meio ponto alto. E fechamos. Quarta e última carreira, vamos juntar três pontos altos. Vamos fazer aqui... Duas correntinhas. Duas correntinhas. Nesse pontinho, um meio ponto alto. E nesse último pontinho aqui, mais um meio ponto alto. E fechamos os três. Vamos fazer aqui, 35 correntinhas. O primeiro busto, agora vamos fazer mais um dele. Temos aqui, então, os dois bustos. E agora, vamos fazer a alcinha de amarrar nas costas. Eu dei o nozinho na linha novamente. E vamos começar fazendo 35 correntinhas. Temos aqui, 35 correntinhas. E eu já peguei aqui, um dos bustos. Agora, a gente vai prender essa correntinha com pontos baixos, aqui na base do busto. Aqui, nós temos nove correntinhas, ou seja, nove pontos. Vocês se lembram? Então, a gente vai entrar aqui, e já vamos começar fazendo o primeiro ponto baixo. Vamos lá. Um. Então, vamos fazer no total nove pontos baixos. Temos aqui o primeiro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Nove pontos baixos. Ficou desse jeitinho. Agora, a gente vai pegar o outro busto, e vamos fazer exatamente a mesma coisa. Paramos aqui. Então, vamos entrar no próximo, e fazer exatamente aqueles nove pontos baixos. Três. Fiz aqui um. Três. 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 E olhem só como ficou. Agora, a gente vai fazer aqui esse cordãozinho com trinta e cinco correntinhas. E o nosso biquíni, a parte de cima já está pronta, agora só falta cortar os excessos de linha dos cordõezinhos. Três. Agora, vamos fazer a calcinha. Já dei o nozinho na linha, e vamos começar fazendo treze correntinhas. Agora, aqui no início, segurando desse jeito, mesmo jeito que fizemos a parte de cima, vamos juntar dois pontos altos. Vamos fazer aqui, para começar, duas correntinhas para o primeiro meio ponto alto, e o segundo vamos fazer nessa que eu estou segurando. E daí, a gente fecha os dois, desse jeito aqui. Agora, a gente vai fazer ponto alto sobre cada ponto de base. Então, a gente vai começar, vamos contar aqui, um, dois, três, oito, e nove pontos altos ponto sobre ponto, tá? Cada ponto alto desses nove vai ser sobre uma correntinha. E agora, nessas duas últimas correntinhas aqui, vamos fazer novamente, dois pontos altos fechados juntos. Vamos fazer aqui, um meio ponto alto, e aqui, mais um meio ponto alto, e aí, juntamos os dois. E temos a primeira carreira. Vamos fazer agora, vamos começar novamente, fazendo dois pontos altos fechados juntos. Então, aqui, a gente faz duas correntinhas, e no próximo ponto, fazemos um meio ponto alto, e fechamos. Um, dois, três, seis, e sete pontos altos ponto sobre ponto. E os dois últimos, nesses dois últimos pontinhos, vamos fazer novamente, dois pontos altos fechados juntos. dois pontos altos, e fechamos. Meio ponto alto aqui, mais um meio ponto alto aqui, e fechamos. dois pontos altos, e fechamos. Terceira carreira, vamos fazer novamente, dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas, um meio ponto alto, e fecha. E contamos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, ponto sobre ponto, e no final, vamos juntar novamente, dois pontos altos. Aqui, um meio ponto alto, e aqui, mais um meio ponto alto, e fecha. Vamos para a quarta carreira. Vamos fazer o que no início? Dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas, um meio ponto alto, e fecha. E agora, vamos contar. Um, dois, três pontos altos, ponto sobre ponto, e aqui, vamos juntar mais dois pontos altos. Meio ponto alto, outro meio ponto alto, e fecha. Agora, vamos virar para continuar. Vamos fazer a parte interna do biquíni, da calcinha. Aqui, vamos fazer três carreiras com cinco pontos altos. Aqui, nós temos cinco pontos. Então, vamos fazer aqui a primeira carreira juntos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, ponto sobre ponto. Segunda carreira, a mesma coisa. E no total, vamos fazer três carreiras de cinco pontos altos. Nosso biquíni está ficando assim. Olhem só. Já fiz aqui essas três carreiras com cinco pontos altos. E agora, vamos virar para fazer novamente essa parte aqui. Que tem as mesmas medidas, ou seja, a mesma quantidade de pontos para frente e para a parte de trás. Tá legal? E agora, vamos virar para o ponto altos. Ou seja, aqui, a gente vai trabalhar com aumentos, já que aqui trabalhamos com diminuições. Aqui no começo, vamos aumentar um ponto, fazendo três correntinhas. Certo? Agora, vamos fazer... Prestem atenção. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco pontos altos, ponto sobre ponto. E mais um aumento no final. Na próxima carreira, vamos fazer mais aumentos. Vamos aumentar um ponto no início, desse jeito. E vamos contar novamente. Um, dois, três, seis, sete pontos altos, ponto sobre ponto e um aumento no final também. Vamos para a próxima carreira onde faremos mais aumentos. Já vamos começar fazendo um aumento no início e vamos contar. Um, dois, três, oito, nove pontos altos, ponto sobre ponto. E um aumento no final. Última carreira, vamos fazer um aumento no começo e vamos contar. Um, dois, três, dez, onze pontos altos, ponto sobre ponto e um aumento no final também. E terminamos a calcinha do nosso biquíni. Quer dizer, terminamos apenas uma parte porque faltam os cordõezinhos para amarrar do lado. Eu dei um nozinho na minha linha e vamos fazer 30 correntinhas. Vamos pegar agora essas correntinhas e vamos prender aqui em cima da mesma forma que fizemos com a parte de cima do biquíni, com os bustos, tá bom? A gente vai entrar aqui nesse primeiro pontinho. Nós temos aqui, vocês se lembram, 13 correntinhas, ou seja, temos 13 pontos, então vamos fazer 13 pontos baixos. Vamos lá. Um, dois, três, já temos aqui 12 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vamos fazer agora o décimo terceiro e último e depois mais 30 correntinhas. Ficou desse jeitinho aqui e eu já fiz a mesma coisa do lado de cá, ou seja, 30 correntinhas, 13 pontos baixos e mais 30 correntinhas. A mesma coisa. Agora a gente pega esses fiozinhos aqui e corta o excesso. E olhem só, pessoal, que legal resultado do nosso trabalho. Olhem que bacana que ficou esse biquíni lilaizinho. Muito legal, né? Parte de trás, igualzinha ao verde. E aí me contem o que vocês acharam dessa peça. Ela é muito bonitinha. Esse biquíni é muito bonito, é bem rápido de fazer, bem fácil. Vocês viram aí, não tem nenhuma dificuldade. Dá pra fazer um montão. Dá pra fazer pra vocês, pra colecionar, pra presentear, pra vender. Dá pra fazer muito biquíni e com pouco material. Isso é muito bacana também. E eu quero agradecer a presença de todos vocês nessa aula bônus, moda praia, biquíni para Barbie. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam da aula do biquíni, da didática. Por favor, comentem bastante. Tá legal? Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima aula.